E aí, cês maluco! Mussoumano aqui! Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar todos vocês a me seguir lá no Instagram arroba Mussoumano e no Snapchat MussouSnap. Tô postando muita coisa legal lá, bastidores das produções, fotos peladas, às vezes tem umas fotos peladas. O vídeo de hoje é um pouco diferente, mano. Eu tava pensando numa coisa aqui e eu vou perguntar pra vocês. Quem aí gosta de rap? Eu, eu gosto de rap, Mussoumano. Quem aí gosta de chips, maluco? Isso, chips, salgadinho, batata, Doritos, quem aí gosta? Eu, Mussoumano, eu gosto de chips! Então eu juntei essas duas coisas, rap e chips, pra fazer esse desafio. Rimar 30 chips em apenas 50 segundos! Lembrando que esse vídeo não é publicidade, é apenas uma ideia que eu tive. Aproveitando, se é uma chips que quiser patrocinar, depois desse vídeo, bem-vindo, né? Mas agora não é publicidade. Mas se quiser pode, pode. Mas não é agora, mas eu tô livre aí, se quiser... Né, dá uns 100... Já peguei os salgadinhos, a rima tá aqui. Então vamos pro desafio, mano. 30 chips em apenas 50 segundos. Gangue muçulmano, já vão deixando o like aí, que é nice! Woo! Doritos, chips, cebolitos, pingos, eu uso de chucar nesse pacote de bingos. Fandegos de presunto, eu fijo que é sushi. E uso de rachio, salgadinho de palinho. Mioquitos de cebola, bilusitos, quem conhece? O Ruffles deve ter até sabor de maionese. Churrasco original, cebola, falta, vinagrete. Me tupi de baconzitos, mano, cadê o toalete? Isso aqui não é publicidade, eu só tô usando a criatividade. Salgadinho bem fuleiro com sabor de queijo. Bom Gucci! É pra quem é fresco! Doritos de pimenta, cheetos de requeijão. Pigudouro é da hora, mas esse é rude montão. Doritos original, botou dinheiro pro molho. Pra completar os 30 de picanha, o pigudouro. Esse ovinho é coisa do fecha junina. Sensações, equilibria, salgadinho de menina. Mas é que os cheetos de okita e de queijo eu tô passando mal. Tem stacks de pote em sabor original. A minha gang sempre tá aqui na torcida. Esse é meu troféu, agora a missão tá cumprida.